E aí jogador, beleza galera? Bem-vindo a mais um vídeo de gameplay de Assassin's Creed Odyssey no canal E é o seguinte galera, vamos fazer uma missãozinha secundária aí Da DLC do episódio 3, beleza? Da linhagem de Assassin's Creed Odyssey E galera, a gente vai pegar um tenente especial único aí E é o seguinte, esse cara aí que a gente vai conseguir Ele vem desde a primeira parte da DLC, beleza? Que o Alex ficou ajudando ele várias vezes e ele acabou sentindo a necessidade, né cara? De recompensar o Alex por todos os feitos que ele fez de bom pra ele, né? E a gente vai encontrar esse cara de novo Que ele tá aqui na DLC Quem não tem a DLC, eu não sei se vai entender direito Mas pra quando vocês comprarem, vocês vão entender, beleza? Começar a jogar, vocês vão ver que vai ter um cara que o Alex sempre vai ajudar Ele vai aparecer aqui no episódio 3 e vai acabar se tornando aí um personagem Um tenente especial pra nossa embarcação única Então bora lá, a missãozinha já tá aqui, ó Tô com o Alex picão Lá tá um plástico, ó, pontinho laranja Mostra pra vocês a localização no mapa Bora lá Vamos dar uma olhadinha aqui, ó Tá aqui o nome da missão é O Favor, beleza? Eu acho que ela desbloqueou quando eu terminei o modo campanha É, da DLC Quem não viu, tem a live aí no canal Foi umas 3 horas, cara Uns 3 horas e meia aí de DLC Foi puxado, fiquei morrendo de fome, não tinha comido nada Mas rolou a live, foi uma live zona delícia Foi muito show E tá aí no canal, salva pra quem quiser ver, completa, beleza? Então bora lá Deixa eu mostrar pra vocês direitinho aqui onde é, ó É em Micênia Messênia, né? Em Micênia Tá bem aqui, ó Acho que vai ter um ensaldadinho na forja Então vamos lá Por favor Bora começar Chega aqui de Monsinho Que eu acho que tem um ensaldado louco aqui, ó Dá uma olhadinha Olha, o cara me viu aqui já Dá pra pular a janelinha Olha, tá pombaiado lá Opa, o cara me achou Ah Então bora quebrar, galera Toma aqui mesmo, ó Toma É isso aí, xibata Vamos lá Olha a gang Vamos dar um kamehameha Eita preula Quebrar isso Esse aqui já ficou pombaiado Vamos tocar fogo aqui na espada, vem Opa Olha aí, galera Mostrar pra vocês A habilidade especial Nesse cara aqui, ó Eita, meu irmão Que apecheirada, velho Salto aqui Pelos poderes da Grécia Beleza Vamos quebrar Passar o trem A galera me viu, né? Deu pra escapar Eita, eu tô me queimando Olha os flecheiros Opa, capitão foi um Opa Dá uma fatality aqui do Mortal Kombat Toma Fatality Oi Alex, oitão Tempo a fugir Beleza, lá vem só mais um aqui Dele, vem pra cá Bora, cara, entra aqui Entrou, entrou, entrou Vamos quebrar Peraí que tem um mercenário vindo ali, galera Vamos pagar a recompensa Pra ele não ficar me caçando E o vídeo não ficar longo, né? Beleza, então Vamos lá, tá aqui Mó trabalheira Pra pegar a missão secundária, velho Interagir Beleza, o favor Lá tá a missãozinha Vá até o local dos prisioneiros Bilhete sobre o prisioneiro Tenente durante uma De nossas patrulhas Avistamos bandidos Posicionados próximo Próximo dos locais De mineração Nos ao redor de Messênia Acredito que os Ilotas estão sendo capturados Devemos fazer algo Não é nossa culpa Se acontecer alguma coisa Com os Ilotas, né? Certo? Me mandaram não fazer nada Salvar Salvo ordens Não, como é? Salvo ordens diretas Salvo ordens diretas? Aguardarei respostas Vê, irmão A letra fica pequena Aqui, velho Beleza Vamos lá no local Já matamos a galera Aqui Tá bem longe Beleza Então galera Estamos chegando aqui Pertinho Dos prisioneiros Bora chegar lá Opa Galinho sempre é bom Tem mais um ali Vamos pegar E tá aqui galera Os prisioneiros Galera tudo preso Aqui Os prisioneiros Mencionados na carta Tenho que libertá-los Me salva Alguém Socorro Alguém A Antides É você Esse é o cara lá Galera Da primeira parte Aí ó Isso é porque eu ajudei ele várias vezes Galera Durante a DLC Aí ele fica assim Ele não tem mais com o que me recompensar Porque ele gastou tudo Vamos liberar esses caras aqui Tem mais alguém aqui Para liberar Beleza então galera Bora lá falar com ele aqui Vamos liberar ele Não fale tão alto Os quartos vão te ouvir Ó defenda Aí a Antides ó Aí vem uma galera Meter a peixeira ó Vamos lá Toma Vixe Chegou foi mais ó Oh cara Os escravés também Esse cara tá me ajudando Ou tá Quebra Toma Pega Pega meu irmão Esses caras não era pra estar aqui não Ah não Ah não 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 E é fatal de novo Toma Toma Beleza então acho que foi o último né Vamos lá falar com ele Eita Chegou o cara que não era nem pra estar aqui Bora lá Vamos falar com ele Opa Pera aí Dar um dinheirinho aqui Os drachmas Ele aqui galera ó Quem tá lembrado dele aí Quem jogou a DLC aí Quem tá lembrado dele A cara bichinha ó Vou falar com ele aqui Vou falar com ele aqui Mas foram esses malacos Mas foram esses malacos que me venderam por uma fortuna Sou escravo aqui E agora você aparece Cadê a justiça Não é culpa minha Foi seu orgulho que fez isso Sim Eu a Iantide Sou orgulhoso E jamais ficarei em débito com ninguém E agora você me salva de novo Por que faz isso comigo Beleza então galera Apareceu umas opçãozinhas aqui Não poderia deixá-lo morrer Você ainda me deve Então eu vou dizer que Não poderia deixá-lo morrer né Vamos lá Bora lá Não poderia deixar você apodrecendo nessa jaula Iantide Você não consegue me deixar de fora Dos seus feitos heróicos né O que eu posso fazer Eu não tenho nada Alexios Pra pagar a minha dívida Iantides Os gregos tem uma dívida com os deuses Não? Claro que temos Nunca poderemos retribuir o que eles nos deram Sou orgulhoso Alexios Mas não tanto Sou o mensageiro de Zeus Praticamente um deus O que? Pior ainda Como vou poder pagar a minha dívida com você? Como deus Posso perdoar a sua dívida? Não? Eu Sim Acho que pode sim Beleza então galera Apareceu a opçãozinha aqui De pegar ele pro seu navio Beleza Ou Dispensar ele né Mas eu acho mais show Pegar ele pro navio Ele é um personagem Um tenente especial lendário Único né Como assim Eu digo único Porque ele tem A imagem dele lá Como tenente A gente vê quem é o personagem de verdade Diferente dos mercenários Que a gente não sabe quem é quem né Fica tudo igual lá na Na partezinha de tenente né A gente só sabe quando ele aparece lá no navio Mas esse aqui como único Como realmente especial Ele aparece com a fotozinha dele Fica tudo direitinho lá Bonitinho Então vamos pegar ele aqui Pro nosso navio E eu vou mostrar pra vocês lá Os atributos dele Beleza Bora lá Vamos aceitar ele aqui Beleza então hein Agora sim ó Ganhei um Uma armazinha Aí a missão vai aparecer Eu favor Missão concluída E agora a gente vai dar uma olhadinha No inventário Vamos dar uma olhadinha Lá no Vamos sair daqui Vai que aparece um ensaldado Aqui Porque vem a galera morta E quem é o culpado É eu né Que tô lá né Nossa aqui tá bom Dá uma olhadinha lá No navio Beleza Aqui ó Aí galera A Entides aí ó Mais 15% De dano de dardos Beleza Mais 15% De geração De pontos fracos Com dardos Ponto fraco Gerado ao iniciar Um conflito Beleza Aí personagem Especial único Como eu tinha dito Lá o único É assim ó Tipo ele aqui Ele aqui é único 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 Esse aqui também é único Único É todos os que tem um Um rosto mesmo aqui De verdade Tipo o mercenário Esse mercenário é igual O rosto aqui é igual Mas eles mesmos são diferentes Sabe Mas é como se eles fossem Insignificantes aqui né Como se não ligassem Ninguém sabe quem é quem Ninguém sabe quem é quem Aqui é único Todos os únicos Tem um rosto diferente Já os mercenários não Mercenário é tudo igual Bem único aqui E assim vai galera É isso aí Então vamos dar uma olhadinha lá Ele no navio Na nossa embarcação Tenente especial aí Bacana Missãozinha secundária Da DLC Episódio 3 Vamos embora lá no navio Beleza galera Ediçãozinha de lei Cheguei aqui no navio Agora a gente vai procurar ele Vamos ver Que tipo de arma ele tem né Vamos ver se ele está por aqui Deve estar conversando aqui Com a tripulação Vê ele Cadê o cara Está aqui ele Ele foi para um canto Bem escondidinho Cara O pichão é malandro Olha com quem ele foi Conversar logo Safadinho Foi falar com a Mercenária mais gatinha aqui né E olha Olha aí Eita malandinho Eita Vamos dar uma olhadinha aqui A espada dele Nem dá para ver não Cara Eu vou Bicho Os caras estão brigando Aqui Ele vai voltar aqui E dá para ver melhor Para a gente ver A espada dele Vai ver ele correndo Agora dá Vamos ver aqui Aqui ele Uma espadazinha Fuleira Acho que ele se ajeitar E está meio bugada A espada Aumentem a velocidade Acho que aqui dá para ver Aqui dá para ver Está aí a espadazinha Chupando o mandioca Isso não é Isso é Só o mandioca E está meio bugada Espero que tenham curtido. E se curtiu, galera, deixa seu like. Se inscreve no canal. Me sigam nas redes sociais aí, galera. Pra vocês receberem aí as notificações dos vídeos que virão, beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo e... Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho